Oi! Oi! Ooy! 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 What's that? Devour einer há um o que o o que é de que é por bodies shiva me responde muito bem ideias me te te digo você quem como o que a família é ele 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 Aria affiliate marketing Affiliate marketing Quanto eu não me lembro Aosmãn se pésse girengue Baito sare pésse Pésse aí pésse Me ameer hojauunga Acha, bade pésse milte Kisne kata, tira co kisne patti pade Shiva ne bata ya ki Pésse bursengue, pésse Shiva ne Shain, maja kata Shai bhai, áne dê Usse mei bataata ho, tujje Voh bataayega, kaisse kaisse hota Affiliate marketing, houti kya Bhai, mei sahi bata raha ho, tijji Bohut badeya idea hai Bohut badeya tariqa hai, shiva bataata Bohut sare loge usse pese kama hoate hai Bhai Aysa kya Kusam se yaar, mei jhout Nih bola raha, ane dhe usse Sahi bata raha, yaar, kusam se tiri Qasam, tiri qasam, mei sach bata raha ho Tu jhout, tu nih bola raha hai Bevkoop bana raha hai, hujje Aysse pese milti na, hawa se Aysse tapakte na, hawa mei se To woh MTS wali bharati mei 20 laak logeo nne form nini bharata ho Oganese world book of record Mei record nini bana ya ho Ta, samjha ki nai Badaaya pese milti hai Ane dhe shiva ko puste hai Kaisse pese milti hai Tab tuk ea yare dream Dekhna bantkar Pagal gahi Aysse pese milti hai Shiva aay, ari a, ari a Or bhai, kiya lhe Ae, kaba hai Aaree phone tu kerna chаяith hai yaar Kum se kam ben kuchh bar se lhe kar rata Tum dornom ke liye Haan bhai, tera intzar hor raha hai Abhi ari 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 tu yaar E aí E aí E aí E aí Eles requires marketing governata que tu não me cão polynomia eles ok eu o o o o Marketing Would you Talk about affiliate marketing ri毎 do play video se Whia What bunherem precisa hermoso que você não consegue se calhar , quão é isso aí que você consegue ? vou deixar que eu quero dizer , eu vou deixar você , eu vou deixar Você que você pode dizer , eu vou achar que se você quer dizer que um curso de e-commerce , um curso de program a sua , qual é chamado , um curso de membro , um curso de produsão , um curso de website site ya channel jessi YouTube channel me description ho'taa ho Ridetemo post ário oho ڈaaltê ho toho se agar koi is link se jake oi simannia fir koi or sabes kharita e to tu me e OUT cái comtie shun milta hai to ya hi hota affiliate programming ka mtlab abe affiliate member kiasse bantay hai ye bhi jantlo tum dono affiliate member bannnae ke liye tumko kya karna hoga main amazon ka pahle bata de tango kioki mine amazon ka try kiya Amazon majab tu open krong kezę amazon ka page to jow page open hooga então quando você iria me dar um possível decapulho de um perfilio que ele tem um perfilio da um perfilio que ele tem um perfilio que ele tem um perfilio e aí e o perfilio que ele fez uma visibilidade de fazer uma versão do perfil decapulada do todo para o perfil o perfilio deerna sua sua vida se tornando depois deORA um perfilio que você mais os perfilio que ele tem um perfilio que você mais soube para o perfilio que ele tem a link do que link apne website pere de aluguei a pira YouTube channel da description hotei na vahar de aluguei baut se aotei jose best mic for youtubers aotei na tu vahar pei link diya hotei tu vahar se ya pir o mic kari de ya pir koi banda vahar se koi bhi item kari de eus link se ja ke tu mei uska commission milega to bhai yehi tariqa hota hai affiliate membership ka aur kut jana hai sai khele kaya bhai tu nga na ito bata é jumei kera ta sponsorship se bhi ni bhout paisa kama hai jasakta hai shiva nne wada kiya ki aagli bar bataayega kiyo shiva bata na yaar bhai mei nne to affiliate join kar rakhha hai mere to youtube pe tu ja kar niche description me check karayega to bhout saare link pade goyei usse jose click karta mujhe paisa milega uska fayda mera fayda usse bhi achcha wala product mil jaega mujhe bhi mil jaega paisa uske padle me to bhai use kar aur haan pika na to yaar aap lobi affiliate marketing ka use karo or jau or agar aapke paas best wali website hai bade website hai to yaar uska use karo aur kamau us paise paisa to yaar aapko kaisa laga ye video agar aapko aachha laga to yaar comment like subscribe karo aur share agarabhi karo kiaan 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 Então é isso aí, vamos lá. Vocês estão vendo o Waste Blocks of Technology e esse é o Tecnology World e eu sou o Weshwa. E aí? E aí? E aí?